A todos os trouxedores da nação flamenguista, a todos os meus seguidores, do fundo do coração, muito obrigado a todos. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Fala, nação rubro-negra! Um dia muito triste para todos os rubro-negros, a confirmação da saída do técnico Jorge Jesus. Pegou todo mundo desprevenido e eu vou falar para vocês os possíveis substitutos para o nosso técnico, agora ex-técnico Jorge Jesus. Em primeiro lugar, eu queria expressar a minha opinião sobre isso. Há um mês atrás, o Jorge Jesus fechou um contrato de renovação com o time do Flamengo. E aí, um mês depois, pega todo mundo de surpresa, o próprio Rodolfo Landim, às 11 horas da manhã de sexta-feira, ele falou, eu não falei nada com ele, ele não falou nada comigo e aí estava aquele clima. Mas só que notícias surgiam de todos os lugares, dizendo sim que ele fechou com o Benfica e que aí não vai mais ser técnico do Flamengo. E agora veio essa confirmação aí de realmente ele não ser mais o técnico rubro-negro. Queria muito que vocês botassem nos comentários aí o que você achou sobre isso, se você ficou surpreso, se você já achava que isso iria acontecer diante da postura dele aí nas últimas três partidas. Muito abatido e muito apático aí na beira do campo, uma coisa que nunca aconteceu. Infelizmente, perdemos o nosso técnico e deixam uma ferida no coração dos rubro-negros. Boa sorte, ó Jesus, que tudo dê certo pra você. O Flamengo fica, as pessoas vão, mas é um sentimento de tristeza aí por tudo que a gente conseguiu conquistar. Conquistamos todos os títulos em 2019 possíveis, menos a Copa do Brasil Mundial. E em 2020 aí conquistamos todos os títulos possíveis também, que foi a Supercopa, a Recopa e também o Campeonato Carioca, né? Beleza, ponto final, Jesus passou e agora vem outro. E qual a especulação maior aí, qual é o alvo maior aí do time do Flamengo? Quatro nomes, tá? Da parte do Marcos Braz, o Marcos Braz quer um técnico português chamado Marcos Silva, tá? Tem metodologias parecidas aí com o Jorge Jesus. Mas já a parte ali do BAP, pelo que tá relatando o jornal O Globo, ele quer o Naemere, que é um espanhol que treinou também o PSG há pouco tempo, um cara de renome. Tá especulando também o Leonardo Jardim, que é um português. E também o técnico do Del Valle, tá? Miguel Ángel. O técnico do Del Valle é o único que está em algum clube, tá? Porque o Naemere não tá com nenhum clube. E também o Leonardo Jardim não tá com nenhum clube. Todas essas peças são metodologias bem parecidas ali, o modo de jogar bem parecido com o do Jorge Jesus. Eu queria saber de vocês aí qual que vocês botariam pra ser o técnico do Flamengo. Lembrando que João de Deus vai junto aí com o Jorge Jesus pro Benfica, beleza? Então temos esses quatro nomes. E um nome também que eu não deixo de falar é a do Sampaoli, né? Sampaoli que tá aí no Atlético Mineiro, mas que ele já expressou várias vezes aí a vontade de poder treinar o time do Flamengo através de vários elogios aí que ele sempre fez à equipe rubro-negra, tá bom? Então, estamos aí com essas cinco opções, né? O Naemere, o espanhol. O português Leonardo Jardim, que já até começou a seguir aí o Flamengo. E ao meu ver, é o que tá mais perto do Flamengo. Temos também o Miguel Ángel, tá? O Sampaoli, né? Que eu nunca descarto. E também o Marcos Silva. O Marcos Silva aí que é o preferido do Marcos Braz. Marcos Braz que nessa disputa aí com o BAP levou a melhor aí porque o BAP trouxe o Abel, né? E o Marcos Braz trouxe o Jesus. Quem deu mais certo? Então, eu queria o comentário de vocês em relação a isso. Realmente, é muito triste toda essa história. Mas, como eu disse, né? Pessoas vão e o clube do Flamengo fica, valeu? Então, saudações jubile-negras. Até a próxima aí. Fui!